Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com a minha turma Só enchendo a cara Por que não quis passar meu telefone pra ninguém? Outra vez, por que corri para o banheiro Quando alguém falou teu nome? Chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Eu ainda tô tão seu Alifinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda tô tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu KFV Produções Liga e Contrate Ana Catarina 07999976 Chorei, chorei Chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra sair, pra viver Eu ainda tô tão seu Alifinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda tô tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu